Vem aí o apresentador que valoriza o forró, o brega, a música sertaneja, MPB e os ritmos da sua região. Ele, Roque Silva, programa Brasil Popular. Vamos seguir de frente, trazendo muito mais alegria, muito mais emoção. Esse cantor que vem aí, rapaz, é um cantor maravilhoso, está começando sua carreira. É um cantor sertanejo maravilhoso. Vem aí, Jonathan Lucas, é o sucesso para todo o Brasil. Programa Brasil Popular, é só sucesso. Que bom que me atendeu. E aí tudo bem? Pelo jeito assim, só que vai se casar quinta-feira que vem. Dez e nove não parece estranho pra você e eu. Pelo jeito cê não esqueceu. Nessa mesma data já tinha marcado um enlace entre você e eu. Mas a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sinal vai ser um. Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Mas a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sinal vai ser um. Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Programa Brasil Popular, é só sucesso. E aí tudo bem? Pelo jeito assim, só que vai se casar quinta-feira que vem. Dez e nove não parece estranho pra você e eu. Pelo jeito cê não esqueceu. Nessa mesma data já tinha marcado um enlace entre você e eu. Mas a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sinal vai ser um. Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Mas a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sinal vai ser um. Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Pois a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Pois a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Quem vai morar em ação do seu dedo em seu lugar Você pode também acessar as redes sociais do programa O nosso Instagram é o arroba Programa Brasil Popular Vai lá, conversa lá com o Rodrigão, com o Leozinho do Arrocha e tudo bem Vem aqui lançar o trabalho como você, não é isso, João? Quero agradecer demais, quero até mandar um beijo Pode mandar um beijo? Pode, manda dois Mandar um beijo para o vovó que está vendo a gente aqui, lá no Ceará e o Nova Russas Ô rapaz, um abraço carinhoso a todo o povo do Ceará que gosta demais do nosso programa, viu? Um abraço a toda a galera aí de São Benedito, no Ceará Tenho muitos amigos lá, viu? Rapaziada boa, no Rio Grande do Norte também Galera curte demais o nosso programa e todo o Brasil Jonathan, fico muito feliz com a sua vinda Para contratar você, como é que faz? Qual é o contato? Tem uma colinha aqui agora 999-74-4617 999-74-4617 E 985-35-4792 TDD21, Rio de Janeiro TDD21, vai lá com o meu amigo Fábio Produções Fábio Produções, um abraço aí o Fábio Rapaz, pensa num homem mão de vaca, viu Fábio? É isso, rapaz Ele está assistindo aqui Ó, o Fábio Tequila, rapaz Eu chamo ele de Fábio Tequila O Fábio só dá tchau assim, viu? Abraço, meu amigo Fábio Gente boa, viu? Obrigado É, o Tiririca Rapaz, Tiririca Daqui a pouco eu quero que você me diga Como é que está a nossa audiência lá no Maranhão, viu? Maranhão, no Rio Grande do Norte, viu? Já gostei de primeiro demais Jonathan, muito obrigado pela sua vinda, viu? Sucesso Volte sempre Que é um prazer receber meu amigo Jonathan Luca Rapaz, é bom demais, né?